Só pra saber, por que você não pega o Adam de Shazam e tira ele de lá? Porque tem pelo menos cinco anjos lá. E daí? Você é rápido. Eles são mais. Eu acabo com eles. Vocês pegam o rapaz. É a nossa única chance. Oh, você vai encarar os cinco anjos? Volta. Quem é você? Castiel. Sou um anjo do Senhor. Vem, 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 vem.